Olá pessoal, beleza? Uma dica muito importante para você aqui, a escala de Dó maior para ser feita aqui no teclado ou no piano, veja bem, é a escala padrão, escala modelo, você vai fazer essa sequência, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, escala ascendente subida e Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, escala descendente de descida. Se eu quiser praticar até a quinta nota, eu posso também, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, deixo os dedos na posição, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Na aula anterior eu falei sobre a identificação das notas, então se você não viu ainda essa aula, eu vou deixar aqui abaixo o link, clica aqui na descrição do vídeo, vou deixar também nos comentários, fixado aqui nos comentários. Mas se você não conseguir clicar nos comentários, veja aqui na descrição do vídeo que tem o link clicável, ok? Veja bem, ó, então quando eu falo em escala musical, eu falo em uma sequência de notas com determinados intervalos, é isso que eu vou falar aqui para vocês. Primeiro você começa praticando aqui, ó, do Dó até o Sol. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, certo? Então assim, você pode visualizar aqui a nota Dó, aqui, ó, então Dó até o Sol. Então você pode praticar do Dó até o Sol, bem fácil, Dó até o Sol. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Dó com o primeiro, Ré com o segundo, Mi com o terceiro, Fá com o quarto, Sol com o quinto. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e volta, toca o Sol e volta. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, ok? Aí depois você vai praticar, primeiro aqui você viu que eu fiz com a mão direita, pode praticar com a mão esquerda também. Vou praticar com a mão esquerda aqui na região do grave, ó, veja bem, ó, esse Dó aqui, ó, aqui vai ser quinto, quarto, terceiro, segundo e primeiro, cinco, quatro, três, dois, um, começando no Dó aqui, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, certo? Quinto dedo no Dó, quarto dedo no Ré, terceiro dedo no Mi, segundo dedo no Fá e primeiro dedo no Sol. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e toca o Sol e volta. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, pronto. Aí depois você vai praticar agora a escala em uma oitava primeira aqui, ó, do Dó, veja bem, ó, do Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Que temos aqui uma oitava, que é uma sequência dentro desse intervalo aqui, ó, certo? Então aqui, ó, podemos praticar a escala de Dó maior nesse intervalo. Então vai ficar como aqui? Vai ficar começando em Dó, na nota Dó, Dó, Ré, Mi. Quando chegar no Mi você, chegar no Mi aqui com o terceiro dedo, passa por baixo aqui, ó, pega o Fá, certo? Passa por baixo aqui, entendeu? Passa por baixo do terceiro, pega o Fá aqui, ó, com o primeiro agora, e depois os dedos já vão para a posição da frente e aí já fica, ficam todos certinho em cima das teclas, certo? Beleza? Ó, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Pronto. Entendeu? De novo, ó, Dó, Ré, Mi, virou aqui, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Toca o Dó e volta. Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Depois do Fá, com o primeiro dedo, vira, passa por cima do primeiro dedo e pega aqui o Mi com o terceiro dedo, o Ré com o segundo, certo? E o Dó para fechar aqui com o primeiro. De novo. Dó, Ré, Mi, Fá. Certo? Ó, veja bem, ó, Dó, Ré, Mi. Quando for pegar o Fá você levanta aqui, ó, pega o Fá aqui com o polegar, certo? Depois, vira aqui assim, ó, e vai pegar agora o Sol, o Lá, o Si e fecha com o Dó aqui. Entendeu? E para voltar toca o Dó de novo. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Certo? E com a outra mão vai ficar assim, ó. Começando aqui da mesma forma que a gente começou, ó. Agora aqui porque a gente está pegando da mesma maneira aqui, certo? Em uma oitava. Então, Dó, Ré, Mi, Fá. Quando chega no Fá pega o Sol. Sol. Depois que pegou no Sol aqui com o polegar, ó. Vira aqui para pegar o Lá com o terceiro dedo. Lá, Si e Dó. Ok? E aí toca o Dó de novo. Dó, Si, Lá. Depois do Lá passa por baixo para pegar com o polegar o Sol. Sol, Sol e aqui você vai pegar com o segundo Fá, o Mi na ordem, o Ré e depois o Dó. Tudo na ordem. Beleza? De novo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol com o primeiro dedo. Virou. Pega o Lá. Lá. O Si agora e depois do Dó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Com a outra mão. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Voltando. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Cantando a nota. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Com a mão esquerda. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. É isso aí. Porque as escalas musicais são usadas para fazer solos, criar os acordes, desenvolver os acordes. Porque os acordes são formados dentro da escala. Então você entende facilmente isso. Porque se eu tenho essa escala aqui, se eu praticar bastante eu vou saber o caminho para fazer solos. E sabendo as escalas eu posso juntar essas notas, por exemplo, se eu pegar a primeira aqui, Dó. Se eu pegar Dó, a nota Dó aqui, por exemplo, quero formar um acorde. Dó, nota Dó, nota Mi e a nota Sol. Vou formar um acorde de Dó maior aqui, aí eu faço o seguinte. Pego o Dó, que é a primeira posição aqui, que é a posição número 1. Certo? Aqui o Mi é a posição número 3. E aqui o Sol, posição número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Primeira, terceira e quinta. E aí eu vou fazer o quê? Vou formar um acorde Dó maior. Dó, Mi e Sol. Agora eu vou juntar as três Dó. Certo? Se eu marcar o tempo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. No ritmo, entendeu? Já tenho aqui o acorde chamado de Dó maior. Com a mão esquerda vou fazer a base e com a outra mão, a mão direita, vou fazer Solos. Posso fazer acordes também. Posso fazer acordes nas duas mãos, assim, ó. Eu não fiz Dó, Mi e Sol aqui. E também eu posso fazer Dó, Mi e Sol. Dó, Mi e Sol. Dó. Dó maior. Aqui fazendo Dó maior com a outra mão, Dó, Mi e Sol, Dó. Juntando. Entendeu? Só com a mão esquerda. Com a mão direita. E posso manter a base aqui. E aqui fazer Solos. Nota Mi. Mi, Mi, Fá, Sol, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Juntando as mãos. De novo. Mi, Mi, Fá, Sol, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Nota Dó aqui com a mão direita. Acorde Dó com a mão esquerda. Juntando a nota Dó com o acorde Dó. Lembrando que o acorde é a junção de notas. Quando você junta as notas, você forma o acorde. No caso aqui é o acorde Dó maior. E aqui o solo. Mi, Mi, Fá, Sol, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. O solo feito com a mão direita. E o acorde feito com a mão esquerda. É assim que funciona. Aqui você já pode ver a visão geral dos conceitos também de acorde. E aqui o conceito de solo. Porque solo é uma sequência de notas que acontece dentro da escala. Entendeu? É isso. Bem simples. Sequência de notas que acontece dentro da escala musical. No caso aqui, da escala maior. A escala de Dó maior é a escala que você usa somente notas das teclas brancas. Tá bom? E são as notas naturais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Beleza? É assim que funciona. Já se inscreveu aqui no canal. Se não se inscreveu, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações. E não esqueça de deixar seu comentário aqui abaixo. Qualquer dúvida, só me chamar. Qualquer informação está aqui logo na descrição do vídeo. E não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo.